Aí galera do Facebook da CBV, eu sou Thiago Veloso da Seleção Brasileira Juvenil de Vôlei e a gente preparou um hit pra você. Espero que você goste. Preparo minha mente pra estudar. Toma o seu planeta pra malhar. E depois vamos aguardar a malhar. E o Marquinhos mandou, chega no bloqueio por favor. E o Dacinho gritou, não abre o corredor. E o Marquinhos mandou, chega no bloqueio por favor. E o Dacinho gritou, não abre o corredor. Olha a bola, olha a bola.